Música 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 E fala galera, beleza? Caio Gomer aqui, e hoje Trazendo a vocês mais um método De como ganhar dinheiro Pra vocês fazerem Comprar jogos da Steam Pegar o dinheiro Mesmo pelo Paypal Ou ganhar qualquer tipo de GIFCARD Então pessoal, o nome do aplicativo é WoW Vocês decidam Pessoal, eu estarei Disponibilizando o link do aplicativo Na descrição do vídeo Então vamos abri-lo Tá iniciando aqui Começa a carregar E bom pessoal Quando vocês entrarem Vocês apertam aqui ó Aqui vai ter Fazer login com sua conta do Facebook Você faz seu login Aí vocês ganham Acho que vocês começam com 100 pontos Esses pontos são medidos em Quando você chega Digamos que são 3 É fácil Mas não pessoal, é 0,570 Mas quando você atinge 1 Mas quando você atinge 1 Nesse primeiro 0 aqui Você considera que você tem 1 dólar E como é que você ganha os pontos Você vai disponibilizar algumas missões Então você ganhar os pontos Digamos Seja um pianista com pain ou rolic Você instala o aplicativo e ganha 50 pontos Joga aqui por 4 minutos Através do WoW Você ganha 20 pontos E se você não desinstalar o aplicativo Você ganha 10 todo dia E pessoal tem outros Outros vezes que você ganha pontos Através dessas coisas aqui Que eu não entendo como é que funciona Mas dá pra ganhar pontos atrás daqui E também tem Se não tiver oferta pra você Você vem aqui e aperta Como eu já Nesse Hoje é preciso dedicar Mas vai ter outro nome pra vocês É porque eu já verifiquei hoje E ganhei meus 10 centavos Aqui vocês Se vocês convidarem seus amigos aqui Com Eles Se eles quiserem Eles colocam esse código aqui E você Eles E vocês vão ganhar 300 pontos E quando você ganha Ele ganha também Então É bom Pessoal A forma de receber o pagamento Também é muito simples Vai ter como você receber pelo iTunes Que é no mínimo 12 dólares Pelo Google Que é no mínimo 10 dólares E pela Playstation Que é 10 A Steam No mínimo 22 dólares Vai ter pro LoL Cagarena Que eu não sei O Karma Amazon Facebook Minecraft O Blizzard O Skrill E a PayPal Que você recebe o dinheiro na sua casa Aqui Está explicando como Como O que acontecerá Se Pode encontrar Códigos de cartão E Pessoal Deixe Já Pessoal Se vocês curtiram Ou acharam Útil Deixem o joinha Se vocês não gostaram Deixem o joinha também É Deixem o que vocês acham Do vídeo nos comentários Deixem os restantes Para os próximos vídeos Pessoal Se vocês gostaram Se vocês gostaram Se gostaram Deixem o favorito E Falou pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau